Ouve a voz do Senhor nesta hora. Vós não sovarde, maravilhosa, traz paz e consolação. Ó que vós lança e delicada, que palma o meu coração. Ó que vós lança e delicada, que palma o meu coração. Ele está vivo, fala comigo. Ele é o meu consumador. Ó que vós lança e delicada, que palma o meu coração. Ó que vós lança e delicada, que palma o meu coração. Ó que vós lança e delicada, que palma o meu coração.